Mas é lógico que no momento certo eu vou me posicionar, isso não tenha nenhuma dúvida, até porque eu sou uma pessoa muito clara em relação à minha vida. Esse ano estamos no ano eleitoral, a gente viu que a Anitta se posicionou aí recentemente, chamou muita atenção. Tem vários artistas que vão, a gente vai ver que isso vai acontecer ainda cada vez mais até a eleição. É um assunto que domina esse ano pra gente. O que você acha dos artistas que se posicionam num voto mesmo? Eu vou votar em tal pessoa, se puder contar comigo pra fazer campanha, eu vou fazer. E como é que é isso pra você? Olha, esse negócio de política é uma coisa complicada, principalmente pra mim, que tenho seguidores de todas as idades, de todas as regiões, de todos os lados políticos. Mas é lógico que no momento certo eu vou me posicionar, isso não tenha nenhuma dúvida, até porque eu sou uma pessoa muito clara em relação à minha vida. E acho, sim, que a pessoa tem que respeitar a sua escolha e o ponto final. Não tem essa de não ter lado. Eu tenho o meu lado e no momento certo vai ser posicionado. É importante até que não... Eu sei que há uma pressão, às vezes, dos fãs, né? A gente vê você assumindo tantas bandeiras e tal, os fãs querem... Ah, fala quem você vai votar e tal. Você pensa em fazer isso em algum momento? Com certeza. É lógico que o meu posicionamento seria por uma mulher. Uma mulher com pensamentos, sabe, importantes. É lógico que eu me posicionaria a favor dela. Mas, nesse momento, a gente tem que se posicionar a favor do que é melhor para o Brasil nesse momento. No cenário que a gente está, né? Uau!